Fala galera, Paulo Queiroz aqui com mais um tutorial do Cássio PX560 Vou estar ensinando a vocês a estar colocando um volume para modulação Você controlar, por exemplo, desse pad aqui, piano com pad, né? Certo? Eu quero colocar o volume dele lá para modulação, beleza? Bem fácil, né? Você entra aqui Já está aqui o piano com pad, menu Vamos procurar aqui a opção controller Vamos entrar em modulação, certo? Enter Aqui já está selecionado, né? Para o UP2, né? Se tiver selecionado aqui o UP1, você desabilita Aí vamos entrar aqui em target, né? E vamos procurar aqui até a opção volume Bora baixando aqui A tela vai passando Olha lá, você chegou aqui em volume Olha aí Só que eu botei UP1, né? Eu quero é UP2, certo? Veja só Baixou o volume do pad, ó Certo? Agora eu vou aumentar lá a modulação Olha aí Muito bom esse recurso, né? É isso aí, galera Bem fácil E você vai e salva essa configuração E tá aí Mais um tutorial de Paulo Queiroz Tchau 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 Tchau